Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo galera é o seguinte Vai ser um vídeo muito rapidinho, mas eu venho aqui dar não sei o que é uma boa notícia Talvez seja uma boa notícia para os clientes ou para aqueles que gostam do Banco Itaú O Itaú anunciou que está vindo por aí bem rapidinho mesmo, o mais rápido possível Estou gravando esse vídeo hoje, veja bem, dia 3 de maio de 2023 e vai ser muito rápido Ele vai lançar uma conta rendeira, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos falar como é que vai ser essa conta rendeira no decorrer do vídeo Mais importante para você, gosta do Itaú, tá bom? Mas eu vou pedir apenas você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal E aí seria bom você clicar no sininho, perceber o novo vídeo Deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário, a sua pergunta e link sempre na descrição Para você pedir cartão de crédito, inclusive tem cartões do Itaú lá, tá bom? Bom, e também fica no comentário fixado Bom galera, é o seguinte O Itaú dando tendência para digitalização de todos os seus produtos Ele vai oferecer uma conta separada das outras contas que ele já tem, tradicionais Uma conta em que terá renda diária, tá bom? Será uma chamada conta rendeira No entanto, veja bem, no entanto, somente será num dado momento Ele vai expandir o seu leque de produtos Mas no dado momento vai ser apenas para rendimento em criptomoeda, tá? Depois ele vai dar rendimento em real, ok? Bom, mas isso ele poderá vir junto Porque ainda está implementando E segundo ele, ele quer ser modelo para outros bancos tradicionais E inclusive para bancos digitais também E também as faladas fintechs, tá bom? Então fintechs, todo mundo já sabe que é aquele que não tem autorização para ser banco Tipo o Nubank, ele é uma fintech, né? Mas é uma grande fintech Muito grande fintech, mas não é banco, é fintech E aí, segundo ele, ele quer ser o espelho, tá? Para que, o espelho o quê? Para que outros bancos, não só tradicionais como digitais ou fintech Espelhar nele e também começar a oferecer esse produto de rendimento automático Aí nesse caso eu creio que para ele se espelhar Vai ter que colocar mais produtos fazendo renda Não só a criptomoeda Porque muita gente não se interessa com a criptomoeda Eu mesmo estou fora Nunca comprei um criptomoeda sequer Porque eu estou fora que eu não entendo nada Na dica de nada de criptomoeda Então, mas aí, segundo ele O Itaú vem essa novidade Para a galera que gosta do Itaú E gosta de rendimento Que ele vai iniciar pela criptomoeda Outros produtos virão Mas eu creio que ele tem que também colocar rendimento em real Porque senão não vai à frente Embora o Itaú é muito grande Tem milhares ou milhões de clientes Mas nem todo mundo gosta de criptomoeda igual eu mesmo Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês E vamos aguardar que ele realmente coloca vários produtos E um dos produtos, como eu disse, rendimento E também em real O seu saldo fica lá Que aliás, já tem Só que assim, é aleatoriamente É aleatoriamente Não são todos os dias que rende Às vezes ele lança a mão do seu valor E aí ele te dá um rendimento lá Conforme o dinheiro que você deixou no saldo Mas isso é aleatoriamente Já algumas vezes que eu olho no meu aplicativo Eu não vejo lá Aquele rendimento fica em verdinho Às vezes eu vejo Às vezes não Mas já tem, deve ter aí já alguns dias Que eu não vejo Mas é porque é aleatoriamente Se ele precisar do dinheiro Ele vai lá e retira Empresta para outro banco E aí ele te devolve Já no outro dia quando você chegar Ele já te devolve Então quer dizer É super e mega automático Você nem percebe Só você olhar lá Já está em verdinho Aí ele te devolve o dinheiro, tá? Ele faz isso aleatoriamente, ok? Ou pode fazer direto Conforme se ele precisar da sua grana O meu às vezes ele faz Como eu já disse Às vezes faz, às vezes não Mas sempre tem lá um em verdinho Isso em verdinho significa que é A taxa do júri que eu recebo Por ele usar o meu dinheiro, né? E aí, mas ele quer implementar Ele está fazendo isso Está implementando aos poucos Para poder fazer Está tipo um beta, tá bom? Está tipo um beta Para poder então jogar Lançar de vez Esse rendimento automático Ele vai dizer Ele que vai começar Mas eu espero Que como ele está fazendo Já com o meu dinheiro E com o dinheiro de muitos clientes Espero que ele usa também O dinheiro real, né? Valeu galera E um abraço